Oi! Tudo bem com vocês? Aproveitaram bem o final de semana? Descansaram no final de semana? Eu espero que sim, porque hoje é segunda-feira e a semana tá só começando! Sem mais delongas, mas olha a linda da Ipsy desse mês! Sério, eu acho que é a mais bonita... Ai, tô suja minha Ipsy! Sério, é a Ipsy mais bonita que eu já vi até hoje, que eu já recebi, das que eu já vi que já foram feitas. Eu acho a mais linda de todas, porque ela é meio dourada, sabe? E ela tem um tecido que parece meio couro, assim, atrás. E é linda, linda, linda demais! Eu posso até imaginar botar uma alcinha aqui pra usar de bolsa. E a Ipsy é douradinha desse jeito, é toda chique desse jeito, porque o tema dela desse mês foi face fashion. Então a ideia era fazer uma Ipsy bem glamurosa, com produtos bem glamurosos e tudo mais. E eu posso dizer que eu amei as coisas que vieram dentro dessa Ipsy. Só não gostei de uma coisa, mas o resto eu amei de paixão. Eu acho que esse povo da Ipsy me conhece melhor do que eu mesma. Sério. De maquiagem eu recebi três produtos. Inclusive estou usando dois deles. O primeiro, que eu acho que é tipo o mais foda dessa... Oh, desculpa aí pelo palavrão. Mas o que eu acho que é o mais fantástico dessa Ipsy é essa paleta aqui, da NYX. Que... Eu nunca comprei nada da NYX, mas eu sei que a NYX é uma marca muito boa. E... E acabou que a gente recebeu essa paletinha feita pra Ipsy. E ela é assim. Ela é assim. Ele vem com essa sombra mais... Ah, ela tem um fundinho mais dourado, sabe? É... Ela veio com essa sombra aqui, que é um beige com uns brilhinhos dourados. Essa marrom aqui, que eu amei. Eu adoro passar ela assim, sabe, no côncavo. E essa preta fosca aqui, que também é muito linda. E ela veio com um aplicador, mas não sou muito fã desses aplicadores. E eu já usei essas sombras. Inclusive eu estou usando a mais clarinha e a outra aqui no côncavo. E elas duram pra caramba. São super pigmentadas. E elas são bem macias, assim. Não é macia? Como é que fala? Ai, não sei explicar. Mas eu amei essa paleta. Sério. É a segunda paleta que eu recebo da Ipsy em... Dois meses? Três meses? Então já estou munida de sombras. O segundo produto de maquiagem que eu recebi foi um gel pra sobrancelha. Dessa marca aqui, que é... Elizabeth Mott. Essa marca aqui. E chama Queen of the Feel. É uma Tinted Brow Gel. Então é tipo... Ai, é um gel. E você usa pra preencher a sobrancelha. E eu estou usando ele também hoje. E eu amei isso aqui. Eu já tinha visto um da Benefit, que eu queria comprar. E ele é desse tamanho, assim, também. Mas ele era 28 dólares. E eu falei, nem a pau que eu vou comprar um troço desse, né? E aí eu recebi. E ele é assim, ó. Ele vem... Parece um rímel. Tá vendo? Parece... Não sei como é que faz essas coisas de botar a mão, gente. Enfim. E eu não sei se dá pra ver a cor dele direito, mas ele é tipo... Ele é cinza, assim, sabe? Ele é um marrom acinzentado. Então ele é bom pra quem tem cabelo mais claro, né? Um cabelo loiro. Ou... Ou então um castanho mais claro. Que pra mim é loiro. Mas... Enfim. Ficou muito bom. Ficou ótimo, assim. O tom dessa... Desse gel ficou perfeito pro meu... Pro meu tom de pele, pro meu tom de cabelo. E eu adorei. Você passa ele. E... E ele já seca uns segundos depois, assim. Daí depois eu gosto de só passar um cotonete, assim, pra corrigir o que eu borrei. E... Pronto. Terceiro produto de maquiagem que eu recebi foi... Isso aqui. Dessa marca que chama Trestique. Trestique. Não sei. Nunca sei. Eu já falei que eu nunca sei. Não sei porque eu continuo falando que eu não sei. Se todo mundo já sabe que eu não sei. E se vocês... Se vocês se lembram, assistiram os outros vídeos das Ipsys. Eu recebi um negócio desse também. É... Há um... Um ou dois meses. E... Ele era uma... Uma sombra. Esse aqui... É um batom. É tipo... Como é que chama? Peraí. Chama Mini... Mini... Mate? Não sei como é que fala isso também, gente. Mas é tipo... Um crayon. Tipo, como se fosse um giz de cera. É... Pros lábios, né? Então é um batom. E... Eu não gostei dele porque... Olha essa cor. Tipo, ele é quase... Ele é quase do mesmo tom na minha pele, assim. Então quando eu passo, eu fico com cara de doente. E eu não gostei por causa da cor. Mas eu achei a ideia bem legal. Mas pra mim essa cor não funcionou. Então Ipsys, melhorem nos batons. Mas eu ainda amo vocês. Bom, de maquiagem foi só isso. Daí eu recebi também... Esse creme. Esse creme aqui. Que chama Ultra Repair Cream. Dessa marca que chama First Aid Beauty. Ou First Aid Beauty Fab. Alguma coisa assim. E ele é um creme pra pele seca. E você pode passar no corpo todo. Eu usei esse creme duas vezes. E nas duas vezes eu usei como primer. Eu usei antes de passar a base. E meu... Ficou muito sedosa a minha pele. Ficou bem hidratada, mas não ficou oleosa. E ele também... Ele é bem... Sedoso, assim, sabe? Eu adorei isso aqui. Mas você pode usar no corpo inteiro. E o último produto que eu recebi. Foi... Isso aqui. Dessa marca que chama Octavio. Octavio. Octavio? Octavio? Que é... Um óleo de argã. Então, todo mundo já sabe o que é óleo de argã, né? Que é pra passar no cabelo. E eu já falei que eu não sou muito de... De passar coisa no cabelo. Tipo, eu só lavo e pronto. Mas meu cabelo tá meio seco, assim, nas... Nas pontas. E aí eu passei. Inclusive, eu passei hoje. Pra ver se dava uma tapeada. Nas pontas secas. E ficou ótimo. Ele é bem levinho. E ele deixa o cabelo bem soltinho, assim. E brilhante. Ou brilhoso. Ou brilhante. E hidratado. E eu adorei isso aqui. E o cheirinho dele é bem... De nada. Não tem cheiro de nada. Bom. E foi isso que eu recebi na Ipsy desse mês. E eu amei. Amei. E eu quero... Eu quero a próxima já, gente. Tipo, sério. Eu pareço criança no dia de Natal. Quando eu recebo a minha Ipsy. Quando eu recebi essa aqui, ela chegou à noite. E geralmente chega de manhã. E quando ela chegou à noite, quem veio me... Me trazer a Ipsy no meu quarto foram as minhas kids. E eles vieram... Ai, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Porque eles já sabem que eu recebo a Ipsy todo mês. Eu espero que vocês tenham gostado dos produtos desse mês. Eu amei os produtos desse mês. Sério. Nossa. Essa Ipsy, assim... Eu posso dizer uma coisa, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses produtos da Ipsy que eu tô recebendo, assim... Eu tô fazendo o meu... O meu nível de maquiagem... E cuidados comigo mesma. Tipo, melhorar muito. Olha esse negócio de sobrancelha, gente. Eu amei esse troço. Como assim? Fica super natural. Eu amei isso. Amei. Ai, deixa eu falar outra coisa que eu sempre esqueço de falar. Dêem um joinha no vídeo. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. A gente acabou de atingir mil inscritos no canal. E eu tô muito feliz. E eu espero que o canal continue crescendo, 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 crescendo muito mais. Pra eu ficar mais feliz ainda. Deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos. Ou qualquer coisa que vocês queiram me falar. Eu sempre leio e eu sempre respondo os comentários. Eu amo ler os comentários. Me sigam nas redes sociais. Eu deixo tudo aqui embaixo, no box de informações. Todas as minhas redes sociais. E aí tem Instagram, Snapchat, tudo. Tudo. Tudo que você pode imaginar. Mas chega de falar. Eu vou me despedir por aqui. Porque eu falo muito, muito, muito. E eu preciso parar de falar. Então beijo. E tchau.